Eu vou te viciar nesse solinho Concentra pra sentar devagarinho Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca Tá viciada em sentar com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Tá viciada em sentar com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Atenção no chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão Pedro Sampaio, vai! Meu bem, pra tu eu sou problema Acabo contigo e tu gosta nesse esquema E eu te canso, canso O mundo se acabando E eu te canso, canso E o mundo se acabando Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca, tá louca Tá doida, tá doida, tá louca Tá viciada em sentar com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Atenção no chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão Mão no chão Pedro Sampaio, vai! Música Música Atenção Vamos dar um paredo Pá, pum, pá, pum Bum, bum, bum Gotta get that Bum, bum, bum Gotta get that Bum, bum, bum Bum, bum, bum Pedro Sampaio Vai!